Enquanto eles estão saindo, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, esse texto que fala sobre a Bíblia Sagrada. E quem for encontrando, por favor, fica de pé, vamos fazer essa leitura. Creio que quase todos nós temos a mesma versão das Escrituras, podemos fazer uma leitura em uníssono, todos nós lendo, e depois posso orar, pedindo a bênção de Deus para a explanação da sua palavra. Vamos ler todos nós juntos, vamos tentar me acompanhar e fazer um grande coral em uma só voz. Lendo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e pensando nesse tema, a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, toda, vamos juntos, toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor dá a palavra e o Senhor explica a palavra para nós. Tanto a sua natureza, a sua importância, a sua missão, o seu poder, e nós podemos assim conhecer o Senhor, conhecer o teu plano, conhecer as tuas maravilhas, por meio da revelação escrita da tua palavra. Por isso oramos, pedimos a tua bênção para esse tempo aqui, que o Senhor nos ilumine na compreensão da tua palavra, e o Senhor edifique a tua igreja, e salve também aqueles que ainda não são, não confessaram, não creram, não invocaram sobre si o nome de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus, amém. Ok, vocês podem sentar, amados. A 2ª Timóteo, capítulo 3,16, se você for um dia ver o que algumas pessoas dizem sobre isso, você vai ficar espantado. Alguns dizem que Paulo estava falando, quando ele diz, toda a escritura, estava falando apenas do Antigo Testamento, não estava falando do Novo Testamento. Aí, eles dizem que era a visão de Paulo acerca do Taná, acerca do Antigo Testamento, porque ainda não tinha sido escrito o Novo Testamento. Nós falamos, né, que uma explicação, uma resposta para isso, é que isso pode ser uma ignorância de quem fala, pode ser uma falácia, ou pode ser um sofisma. Ignorância é quando as pessoas falam coisas que não sabem, né, ouviram falar, e dizem então que Paulo está falando apenas do Antigo Testamento. Sofisma é quando alguém cria um argumento com boa intenção, mas está errado. Ah, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, Paulo estava falando, como Paulo ainda não tinha conhecimento, então não tinha sido revelado o Novo Testamento, Paulo apenas está falando do Antigo Testamento, então nós temos a evidência da inspiração do Antigo, e não do Novo. Então, esse argumento é falacioso, porque a pessoa está tecendo uma conclusão baseada em premissas que são erradas. Ou então, pode ser um sofisma. Sofisma é quando faz um argumento falso, sabendo que é falso, com a intenção de enganar. Isso aí já é um sofisma, tem a intenção, tem o dolo de enganar, e muita gente quer enganar as pessoas também com ensinamentos falsos da Bíblia. O que nós podemos ver na Bíblia, é que os escritores do Novo Testamento, já sendo usados por Deus, eles tinham noção de que estavam sendo usados por Deus, para registrar a palavra de Deus, e também temos bastante evidência de que eles também tinham conhecimento de outros escritores, e outros apóstolos, que também já estavam sendo movidos pelo mesmo Espírito Santo, para também estarem registrando a nova revelação. Vou dar só uma prova disso, para que a gente possa saber o que é que eu estou falando, e do que eu estou explicando, e por que que quando o Paulo diz toda a escritura, ele está falando do Antigo e do Novo Testamento. O texto, eu coloquei aí no quadro, para a gente poder acompanhar, para não demorarmos tanto, é 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, vai estar aí no nosso telão, que você pode acompanhar, e eu somente explicar isso. O apóstolo Pedro, lá por volta do ano 66, ele está escrevendo a sua segunda epístola, é a sua segunda carta, e ele diz, acerca do apóstolo Paulo, o contexto ali, ele está citando o apóstolo Paulo, e falando disto, como em todas as suas epístolas, olha, Pedro falava que Paulo falava sobre doutrina da salvação, sobre muitas doutrinas importantes, mas não somente numa carta, mas em todas as suas epístolas, ele tinha conhecimento de que Paulo tinha escrito várias epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, realmente, algumas coisas nas epístolas de Romanos, de Efésios, há coisas difíceis, realmente, de entender, precisamos estudar bastante, que os indoutos, ou seja, os ignorantes e inconstantes, tossem, igualmente, as outras escrituras, para a sua própria perdição, o importante é que Pedro fala das epístolas de Paulo, e diz o seguinte, que os ignorantes, os indoutos, e aqueles que não tem constância, tossem, aqueles ensinos, como também, igualmente, as outras escrituras, se ele chamou outras escrituras, ele estava chamando as epístolas de Paulo, de escrituras, porque é isso que o texto diz, e a palavra que ele usa aí, é a palavra para outras escrituras, outras, é uma palavra grega, um adjetivo, loipós, que quer dizer, o restante, as demais, então, fala das escrituras, e o restante das escrituras, Pedro estava dizendo que, o novo testamento, era o complemento, da revelação de Deus, do antigo testamento, loipós, significa exatamente isso, as demais, as outras escrituras, o restante, das escrituras, e nós estamos nos propondo, nesses dias que, virão, pela frente, estamos, preocupados, de que, nós devemos, como igreja, uma igreja, comprometida, com os ensinamentos, bíblicos, de nós estarmos, relembrando, os nossos valores, nós temos uma preocupação, com, as outras gerações, nós estamos chamando, essas mensagens, de firmando, os nossos valores, estamos usando, aquele título, do Charles Swindon, firme seus valores, né, e nós estamos usando, esse, pegando o gancho dele, dizendo, firmando, os nossos valores, e nós aprendemos, hoje pela manhã, ou relembramos, hoje pela manhã, em Salmo 11, 3, que destruídos, ou abalados, os fundamentos, nada mais, pode fazer o justo, e o fundamento, principal, da nossa doutrina, da nossa fé, de que nós, nos baseamos, e que nós, temos certeza, é o fundamento, bíblico, então, nós vamos começar, pela Bíblia, começar, pela revelação, de Deus, por isso, que nesse, série de estudos, firmando, nossos valores, nós vamos, começar a tratar, da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra, de Deus, e vamos, talvez aqui, de uma forma, bem simples, é, revisar, algumas coisas, que temos, aprendido, durante, vários anos, aqui, não somente, no púlpito, mas também, na Escola Dominical, e outras, nossas formas, de ensinar, aqui, primeiramente, vamos saber, lembrar, o que é, revelação, revelação, é o fato, bem simples, que Deus, comunica, a verdade, Deus, revela, a verdade, a definição, também, simples, para que nós, possamos entender, é o seguinte, o que é, revelação, é o ato, direto, de Deus, pelo qual, ele faz, conhecida, a verdade, sobre si, sobre, ele mesmo, sobre, a sua, criação, inclusive, o homem, que é criado, por Deus, sobre o universo, e sobre, o seu, plano, e ele, revela isso, a nós, ao ser humano, isso é, que se chama, doutrina, da revelação, como é, que nós, poderíamos saber, como é, que o universo, foi criado, se nós, de estarmos lá, como poderíamos, saber, como nós, como o ser humano, foi criado, se não fosse, a revelação, de Deus, como é, que nós, poderíamos, saber, sobre, a salvação, do homem, como Deus, efetua, a salvação, do homem, como poderíamos, saber, o plano, de Deus, né, da eternidade, passada, até o, 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 cumprimento, das profecias, na eternidade, futura, tudo isso, é graças, a esse, ato, direto, de Deus, de fazer, conhecida, a verdade, sobre, Deus mesmo, sobre, a sua, criação, e sobre, o seu, plano, qual a base, bíblica, nós, lemos hoje, salmo 19, versículo 1, nós, cantamos, o salmo 19, um trecho, aí, do salmo 19, e, voltemos, então, um pouco, para o salmo 19, chamamos isso, de revelação, geral, quando Deus, revelou, o seu poder, a sua existência, a sua grandeza, a sua força, a sua onipotência, através, da sua criação, através da natureza, os céus, declaram, os céus, declaram, a glória, de Deus, e esse, firmamento, que você vê, que parece, ser infinito, esse universo, que você, enxerga, aí, anuncia, a obra, das mãos, de Deus, a natureza, é uma das, revelações, de Deus, fala da sua glória, do seu poder, uma criação, um universo, tão grande, o criador, tem que ser, muito maior, se achamos, o universo, como o homem diz, é, o universo infinito, que não é, imagine, o Deus, que criou, o universo, então, a própria natureza, revela, é uma revelação, de Deus, faz revelação, de Deus, quando o homem, né, estuda, o próprio corpo humano, já pensou, nossos olhos, que câmeras, perfeitas, né, você só dá valor, os olhos, você tem problema, com os olhos, aí você dá valor, os seus olhos, né, mas, como ele funciona, como ele capta, a luz, como ele traz, a imagem, né, lá, para dentro dele, aquela imagem, é percebida, lá dentro, do cérebro, que vai, decifrar, aquilo ali, que coisa, perfeição, o nervo óptico, ah, todo, o funcionamento do corpo humano, é, uma forma de Deus, mostrar a sua glória, o seu, o seu poder, a sua sabedoria, né, então, nós temos isso aí, a, nós também temos, né, em Romanos, se você puder deixar, deixa a sua Bíblia marcada, no Salmo 19, que eu vou voltar para ele, daqui a pouco, mas, seria bom, é, o, lermos Romanos, capítulo 1, verso 18 a 21, que Paulo, também, no Novo Testamento, fala do universo, sendo também, uma forma, de Deus, estar revelando, o seu poder, e a Bíblia, diz que o universo, né, eu fico espantado, com isso, porque, se não fosse a Bíblia, que nos explicasse isso, nós, talvez, nunca iria pensar, ou chegar a essa dedução, de que, esse universo, tão grande, mostra, um Deus, que tem poder, de se irar, um Deus, que tem poder, de fazer justiça, olha só, Romanos 1, em 18, né, diz, porque do céu, se manifesta, a ira de Deus, do céu, manifesta, esse Deus, poderoso, pode julgar, ninguém, pode escapar, dele, olha só, sobre, sobre toda impiedade, injustiça, dos homens, que detêm a verdade, injustiça, porque, o que de Deus, se pode conhecer, neles, se manifesta, porque, Deus, lhe manifestou, porque, as suas coisas, invisíveis, desde a criação, do mundo, tanto, o seu eterno, poder, como a sua divindade, se entendem, claramente, se entendem, e claramente, se veem, pelas coisas, que estão criadas, para que os homens, fiquem, inexcusáveis, ou indesculpáveis, a natureza, revela, que existe, um Deus, criador, e um Deus, poderoso, não é, está aí, o seu poder, a sua divindade, o seu eterno poder, é revelar, Deus se revela, ao homem, através, da natureza, a, voltando para o salmo, salmo 19, tipo, você deixar, é marcado, o salmo 19, e no próprio salmo 19, que ainda fala, dessa revelação, geral, de Deus, através da natureza, também fala, de outra revelação, de Deus, que é a revelação, de Deus, na palavra, a revelação, objetiva, ele diz, então, o pastor André, falou sobre isso, quando nós cantamos, esse salmo, a lei, do Senhor, é perfeita, lei do Senhor, que Deus revelou, na sua palavra, escrita, você pode ler, se você souber, na sua versão, em português, pode fazer, uma análise, gramatical, pode estudar, se você souber, grego, pode pegar, o do testamento, grego, estudar, gramática, objetivo, quais são, os sentidos, dos verbos, o sentido, dos substantivos, o que significa, aqueles adjetivos, se você souber, hebraico, pode fazer, isso também, no hebraico, porque a lei, foi dada, escrita, chamada, revelação, especial, de Deus, através, das escrituras, mas, a Bíblia, fala, de outro tipo, ainda, de revelação, de Deus, que é, revelação, de Deus, no interior, do homem, na sua consciência, a chamada, revelação, subjetiva, e a Bíblia, fala isso, em Romanos, capítulo 2, versículo 15, os quais, mostram, a obra, da lei, escrita, em seus, corações, testificando, juntamente, a sua consciência, e os seus, pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, Deus, também, se revela, através, da consciência, do homem, o homem, sabe, que existe, um certo, e um errado, a consciência, dele, é uma forma, de Deus, revelar, que há, um sentido, moral, na criação, e somente, um ser moral, é que pode, implantar isso, no coração, do homem, na consciência, do homem, e o homem, embora, os pagãos, os caras, que nunca, viram a Bíblia, mas eles, têm, a revelação, geral, que mostra, que existe, um Deus, poderoso, e existe, na sua consciência, uma chama, mostrando, indicando, a ele, que há um certo, e que há um errado, e que ele, tem, que buscar, o autor, de tudo isso, que é o Senhor, podemos dizer, fazendo uma, uma explicação, e uma aplicação, desse primeiro conceito, da revelação, é que, todo ser humano, é indesculpável, qualquer, parte do planeta, em que o homem, esteja, mesmo que ele, não tenha a Bíblia, mas ele, tem uma revelação, geral, que aponta, para um, criador, poderoso, e, lá, na sua consciência, aponta, que ele é errado, que ele, faz coisas erradas, se o homem, lá, na ilhas, do pacífico, nunca viu, a palavra de Deus, Deus, ele, olha a natureza, ele, vê, a natureza, e, só pode ser, um Deus, poderoso, para criar, tudo isso, de forma, tão perfeita, e, a consciência, que o acusa, da sua maldade, e, se ele, buscar, esse Deus, Deus, vai se revelar, para ele, de uma forma, especial, nós, temos, vários, disso, exemplos, disso, tanto, na Bíblia, como, na história, todo, o homem, é, indesculpável, Paulo, disse isso, em Romanos, capítulo, aí, capítulo 2, versículo 15, ele, diz, que, por isso, os homens, são, indesculpáveis, outra, coisa, nós, devemos, aprender, quando, falamos, sobre, Bíblia, sagrada, sobre, revelação, é, a doutrina, da, inspiração, qual, a diferença, entre, revelação, e, inspiração, a, inspiração, é, o fato, de Deus, registrar, de forma, objetiva, a, sua, vontade, nós, chamamos isso, quando, Deus, registrou, o, seu, plano, dentro, da, Bíblia, sagrada, é, chamada isso, inspiração, a, definição, qual é? é, o, ato, direto, de Deus, pelo, qual, ele, soprou, as, suas, próprias, palavras, através, dos, autores, humanos, para, que, o, registro, da, sua, revelação, seja, completa, e, sem, erros, porque, quem, faz, a, o, soprar, é, Deus, e, tudo, que, Deus, faz, é, perfeito, se, ele, inspirou, a, sua, palavra, nos, homens, essa, inspiração, é, perfeita, sem, erros, porque, tudo de Deus, é, santo, é, puro, é, perfeito, o, texto, básico, para nós, é, o que nós, acabamos de ler, no começo, da nossa mensagem, é, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, né, vamos, ler, rever, para, relembrar, esse, conceito, 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, nós temos, esse, ensino, da, inspiração, da, palavra, diz o, seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz, toda, a, escritura, a, escritura, inteira, não, só, parte, dela, mas, toda, a, escritura, escritura, completa, inteira, é, divinamente, inspirada, então, ela, foi, soprada, ela, é o, hálito, de Deus, é o, ato, de Deus, registrar, essa palavra, divinamente, inspirada, e por isso, ela, é proveitosa, para, ensinar, ela, também, serve, para, exortar, para, repreender, para, redaguir, para, corrigir, e, para, instruir, em, justiça, e, o, homem de Deus, que, andou, com o Senhor Jesus Cristo, né, o apóstolo Pedro, ele, também, foi um dos, mais, claros, registros, do valor, e, da, da, perfeição, do ato, de Deus, registrar, a sua, revelação, através, da, inspiração, está, em 2 Pedro, capítulo 1, 21, novamente, eu coloquei, no quadro, para que a gente, possa ganhar, tempo, no sentido, de que, ver o texto, e, meditar, no texto, Pedro diz, porque a profecia, que Deus revelou, nunca foi produzida, por vontade, de homem algum, mas, homens santos, de Deus, falaram, e a palavra aí, é, movidos, pelo Espírito Santo, movidos, pelo Espírito Santo, os homens, foram movidos, e a pensagem, foi soprada, de tal forma, que aquilo, que eles escreviam, era o que, exatamente, Deus, queria, que eles, escrevessem, a garantia, disso, é, o Espírito Santo, foram movidos, foram guiados, pelo Espírito Santo, e, há uma aplicação, né, muito legal, sei que, em algumas, nossas versões, em 2 Pedro, em 21, diz que, falaram, inspirados, pelo Espírito Santo, mas, foi uma falha, da nossa tradução, né, a palavra, não é a mesma palavra, da 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia, é soprada, foi inspirada, mas, os homens, não diz que foram, soprados, os homens, foram, guiados, foram movidos, o verbo lá, é o outro verbo, feromenoi, que é o verbo, para ser guiado, ele, foi acompanhado, passo a passo, para que, tudo que, ele, escrevesse, fosse exatamente, o que Deus, queria, que eles, escrevessem, uma explicação, e uma aplicação, dessa, dessa, desse segundo aspecto, é que, o ato, sobrenatural, de Deus, de ter, preparado, chamado, e usado, os homens, escolhidos, para o registro, fiel, da sua palavra, quando, vamos estudar, Novo Testamento, por exemplo, que é mais, é, é um assunto, mesmo, é, empolgante, apaixonante, estudar, profundamente, Novo Testamento, vamos ver, que Paulo, vai usar, né, para explicar, algumas doutrinas, que ele, tira lá, da filosofia, grega, ele tira a palavra, lá, da filosofia, e, quem foi, que antes, de Paulo, se converter, já estava, como falamos aqui, preparando, Paulo, para que aprendesse, aquele vocabulário, para que entendesse, o sentido, daquela palavra, para que Paulo, depois, de convertido, quando entendesse, agora, a doutrina, de Deus, fosse, agora, registrar, o plano, de Deus, ele usasse, exatamente, aquela palavra, olha só, o ato, de inspiração, ele compreende, isso, de ele, preparar, os homens, para que ele, tivesse um vocabulário, para que ele, tivesse experiências, ele já estava, o Espírito Santo, já estava, trabalhando, naquelas vidas, chamando-os, e depois, usando, aqueles homens, santos, escolhidos, para que ele, registrassem, aquilo que Deus, queria, que ficasse, para sempre, gravado, na sua, palavra, santa, na sua, santa, revelação, o fato, dos homens, escreverem, e registrarem, isso se chama, inspiração, o outro assunto, ligado a isso, também, que é muito importante, que está muito, que é, que nós, às vezes, estudamos pouco, mas, devemos, dar atenção a isso, é, o aspecto, da, iluminação, aprendemos, o que é, revelação, Deus, revela, a sua, verdade, inspiração, o ato, de Deus, registrar, por escrito, a sua, verdade, a, a, o seu, plano, o que ele quer, que nós, conheçamos, e há um, terceiro aspecto, envolvido nisso, que se chama, iluminação, que é, é, o ato, de Deus, capacitar, o seu povo, para entender, a verdade, aleluia, glória a Deus, porque, assim como, Deus, revelou, a sua, verdade, fez, escolheu, homens, né, e mulheres, né, escolheu, as pessoas, certas, para que fossem, os veículos, do registro, da sua palavra, palavra, mas, ele, também, não, parou a obra, aí, a palavra, escrita, precisa ser, entendida, precisa ser, compreendida, e, é, um ato, chamado, na Bíblia, de, iluminação, que é isso, definição, iluminação, é, o ato, interno, de Deus, por, meio, do Espírito Santo, de difundir luz, ou, dar, entendimento, na palavra, de Deus, ao povo, de Deus, permitindo, que a verdade, seja, entendida, tanto, em seu significado, como, na sua, prática, de vida, vale a pena, a gente pensar, sobre isso, Deus, dá, luz, né, para tirar, a escuridão, da ignorância, ou, dá, entendimento, em que, na palavra, de Deus, quando, lemos, a quem, ao povo, de Deus, permitindo, que a verdade, seja, entendida, tanto, no seu, significado, entender, o que ela diz, mas, entender, também, como, viver, essa palavra, como, praticar, essa verdade, isso, se chama, o ato, do Espírito Santo, em iluminar, o povo, de Deus, no entendimento, na compreensão, da palavra, de Deus, vá, para a primeira, Coríntios, capítulo 2, versos 14, a 16, versos 14, versos 14, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14, vamos ler, o 15, e o 16, se você, disser, pastor, não entendi nada, eu digo, meu Deus, misericórdia, ilumina, essa, 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 mente, vamos lá, 2, 14, o que é que diz? Ora, o homem natural, não compreende, as coisas, do Espírito, de Deus, homem natural, o homem, sem Cristo, o homem, descrente, é o homem, triste, dizer isso, mas, no nosso texto lá, o nosso tradutor, foi muito generoso, usou o eufemismo, porque, no grego, é o homem, animal, é um bruto, o homem, sem Cristo, é um bruto, é um animal, é o homem, natural, é o homem, ao mal, só tem, alma, como um bicho, então, ele pega pesado, aqui, o homem, natural, o homem, não salvo, que não é, povo de Deus, ele diz, não compreende, as coisas, do Espírito, porque, lhe parece, loucura, ele não consegue, entender a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele pode até, decorar a Bíblia, ele pode, recitar a Bíblia, mas, ele não entende, porque, a mente dele, ainda, não foi, transformada, não foi, capacitada, com a iluminação, do Espírito Santo, olha que interessante, porque, lhe parece, loucura, e não pode, entendê-las, não pode, entendê-las, porque, elas se, discernem, elas se, compreendem, espiritualmente, ele não é espiritual, ele é natural, ele não é do Espírito, ele é da alma, não é, então, é isso, mais, aquele que é espiritual, quem é espiritual? Aquele que foi, salvo, aquele que, tem, recebeu Jesus, como Senhor e Salvador, ele agora, ele é a habitação, do Espírito Santo, e seu Espírito, foi agora, habilitado, a ter comunhão, com Deus, essa comunhão, é dada, principalmente, através, da Palavra, de Deus, ele diz, porque, mas, o que é espiritual, discerne, bem, tudo, e ele, de ninguém, é discernido, porque, quem conheceu, a mente, do Senhor, olha, a vontade, de Deus, revelada, quem conheceu, para que, possa instruí-lo, mas, nós, falando, dos salvos, falando, dos crentes, daqueles, que foram, transformados, mas, nós, temos, a mente, de Cristo, nós, temos, a capacidade, porque, fomos, transformados, para que, a nossa mente, fosse, como a mente, de Cristo, capaz, de entender, as coisas, espirituais, e, esse, ato, de Deus, através, do Espírito Santo, de fazer, com que, nós, ao lermos, a palavra, entendamos, a palavra, compreendamos, essa palavra, vamos, agora, discernir, como, viver, essa palavra, chama-se, isso, a doutrina, da iluminação, realizada, pelo, Espírito Santo, de Deus, é, ele, que vai, pegar, aqueles, conceitos, da Bíblia, que você, aprende, e, é, ele, é, quem vai, trabalhar, na sua, consciência, para, lhe dar, alegria, quando, você, obedece, tristeza, quando, você, desobedece, para, lhe dar, aquela, sensação, de, alma, lavada, quando, você, faz, a obra, de Deus, para, lhe dar, também, uma, depressão, quando, você, foge, do, plano, de Deus, porque, ele, gravou, registrou, através, do, seu, entendimento, quando, você, aprendeu, estudou, ouviu, com, atenção, a, palavra, de, Deus, é, muito, interessante, isso, nós, temos, na, Bíblia, a, 1 João, capítulo 2, versículo 20, verso 21, diz, ninguém, precisa, nos, ensinar, né, as, coisas, básicas, porque, tem, aí, na, Bíblia, nós, temos, a, mente, de, Cristo, nós, temos, a, revelação, do, Espírito, professor, bíblico, é, aquele, na, frente, mas, o, entendimento, não é, eu, que dou, não é, o, professor, que dá, o, entendimento, é, o, Espírito, Santo, quando, você, está, ouvindo, lendo, acompanhando, querendo, aprender, a, palavra, Deus, eu, tive, né, colocamos, aí, na, item 3, na, explicação, e, na, aplicação, tive, uma, experiência, bem, clara, do, que, seja, ter, a mente, transformada, e, apta, para, entender, a, Bíblia, fui, antes de me converter, eu, eu, fui, fui, buscar, Deus, eu, estava buscando, Deus, estava buscando, era religião, sabemos muito bem disso, mas, antes de me converter, eu, fui para o testemunho de Jeová, e, participei, tinha uma menina até bonita lá, né, aí, ó, tinha uma menina bonita, e, eu, queria aprender sobre Deus, então, estava muito bom, né, a Marguerita não está aqui hoje, ela nem está ouvindo, essa é a história, mas, eu fui instruído, pelas testemunhas de Jeová, e, me disseram, que o Espírito Santo, não era Deus, não era a pessoa de Deus, uma pessoa de Deus, não era uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo, era apenas, um poder, uma força, uma onda de rádio, de Deus, e, eu, achei isso interessante, quando alguém falava sobre o Espírito Santo, eu, eu dizia logo, o Espírito Santo, não é Deus, não é, a pessoa, uma pessoa, não é a pessoa da Trindade, isso é apenas, a emanação das ondas, do poder de Deus, e, quando eu me converti, né, trouxe essa ideia, e, alguém chegou para mim e disse, não, Nogueira, Atos capítulo 13, versículo 1, olha, em Atos 13, versículo 1, dê uma olhadinha aí, aí, o que é que tem aí, esse Atos 13? Na igreja, que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Nígia, e Lúcio, Sirineu e Mandaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, disse, Nogueira, o Espírito Santo falou a Barnabé, falou aquela liderança, apartai na Barnabé, força, fala? não, porque não é força, é a segunda pessoa da Trindade, é uma pessoa, ele fala, a Bíblia diz que não entristeçais, não entristeça o Espírito Santo, logo, não é a força, você não entristece uma força, entristece uma pessoa, acabou, a partir daí, eu era o defensor, que o Espírito Santo, é uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, a Deus realmente, subsiste em três pessoas, e a segunda pessoa da Trindade, é Deus, é uma pessoa, mas gente, isso foi tão fácil de entender, porque eu tinha passado muitos anos, sendo colocado coisa errada, mas a Bíblia foi sentido para mim, chama-se isso, a doutrina da iluminação, o crente, quando é ensinado na doutrina certa, não sempre precisa, não precisa, muita argumentação não, a doutrina certa, ela é auto-evidente na Bíblia, só, porque as pessoas, os crentes logo entendem, João 14,6, o que você acha de João 14,6? Jesus disse, eu sou o caminho, o quê? a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, só tem um caminho para ir ao Pai, quem é? Jesus, é claro? precisa desenhar isso? precisa desenhar isso? não, é muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, só tem um caminho, esse caminho é Jesus, não tem outro, não tem outro caminho, vai dizer isso, para um católico romano, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão por mim, é verdade isso, mas tem Maria, mas meu filho, está aqui, está claro, ninguém vem ao Pai, senão por Jesus, e por que que a pessoa, não entende? já viu isso, já usou essa experiência, para você ver, como não entende, não compreende, porque o homem natural, não aceita, as coisas espirituais, elas tem que ser discernidas, espiritualmente, as coisas mais evidentes, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, um só mediador, está lá na Bíblia, um só mediador, precisa desenhar isso? e porquê que você, quando fala para uma pessoa, ele não consegue compreender, uma coisa que é tão óbvia, tão evidente, porque se Deus, não transformar a mente, Deus não mudar a mente, Deus não intervir, jamais pode discernir, discernir as coisas espirituais, a iluminação, esse ato de Deus, para nós é tão claro, para nós é tão simples, tão fácil de entender, um meninozinho, começa na igreja, aqui no curto infantil, ele dá uma aula, de 1 Timóteo 2, de 5, e um professor universitário, professor de língua portuguesa, que não é crente, ele se engancha com isso, a doutrina da iluminação, vamos lá, que é isso, por meio do Espírito Santo, Deus difunde luz, ou dá entendimento, na palavra, de Deus, ao povo de Deus, permitindo que a verdade, seja entendida, tanto seu significado, como também, na prática, de vida, há uma coisa, que pouco nós falamos, sobre a Bíblia Sagrada, chama-se, aplicação, também, está dentro da doutrina, da Bíblia, não somente a iluminação, mas, a aplicação, da Bíblia Sagrada, na nossa vida, na vida do ser humano, Deus, Deus aplica, e age, por meio, da verdade, o instrumento, de Deus, para salvar o homem, é a sua palavra, o instrumento, de Deus, para edificar, a vida, dos salvos, é a sua, palavra, é ele, que aplica, ao descrente, para que ele, possa crer, e é ele, Deus, que aplica, na vida do crente, para que ele, possa mudar, transformar-se, para que ele, possa crescer, chama-se isso, aplicação, Deus aplica, e age, por meio, da, verdade, definição, é o ato de Deus, em usar, a sua, santa palavra, para atingir, de forma, pessoal, objetiva, e poderosa, as pessoas, que ele quer, transformar, que ele, quer usar, e que ele, quer realizar, o seu, bom, e perfeito, e agradável, plano, que é, a sua, vontade, não é importante, essa doutrina, doutrina, da aplicação, Deus, aplica, ao descrente, para que ele, possa, entender, seu pecado, para que ele, possa entender, que só há um salvador, que só o perdão, só por meio, da cruz de Cristo, é Deus, que faz isso, e também, nós, precisamos, dessa aplicação, para entendermos, o que precisamos, ser transformados, o que precisamos, mudar, na nossa vida, importantíssimo, quando nós, lemos, segundo Timóteo, 3 e 16, nós, encontramos, logo, no versículo 17, essa verdade, vamos lá, segundo Timóteo, 3 e 16, e no versículo 17, temos isso, com clareza, diz o seguinte, a palavra de Deus, segundo Timóteo, 3 e 16, e vamos pegar, no verso 17, toda a escritura, é divinamente inspirada, e ela é proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, essa palavra, é para quê? Para isso, para quê? Afim de que, ela é aplicada, por Deus, afim de que, o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente, habilitado, para toda, boa obra, Deus, vai nos dando, esse discernimento, primeiramente, no dia da nossa, da nossa conversão, e depois, ele vai, trabalhando conosco, através da sua palavra, é por isso, que a nossa igreja, tem um compromisso, de ensinar, a palavra de Deus, nós gastamos tempo, gastamos, investimos mesmo, primeiramente, estudando, para fazer depois, passar, para as pessoas, para dar, esse meio, para que você, possa também, pegar para si, e usar para si, compreender, se fortalecer, se animar, né, ser erguido, possa ser usado, para a glória, de Deus, Deus, age, por meio, da sua palavra, na vida, na vida do descrente, para a salvação, e na vida, do crente, para a sua, edificação, textos, como de 2 Pedro, em 3, Judas 3, nós encontramos, embutidas ali, essas verdades, vamos fazer uma explicação, uma aplicação, através de uma história, real, essa história, é real, é verdadeira, todos os fatos, que eu vou contar, são reais, são verdadeiros, não pense, que a história inventada, é uma história, real, uma jovem, criada na igreja, os pais, viveram também, na igreja, a família toda, envolvida, na igreja, e ela, teve capacidade, de estudar, foi fazer medicina, e quando estava, já terminando, o seu curso de medicina, ela conheceu, um grande empresário, rico, muito gentil, mas, ateu, ela, começa a gostar dele, começa a namorar, com ele, começa errando, noiva, e ela acredita, nas promessas, dele, eu sou ateu, mas, eu sou bonzinho, eu nunca vou, interferir, na sua fé, na sua religião, eu não creio, mas, eu nunca vou, interferir, você vai se formar, em medicina, mas, eu nunca vou, impedir você, de trabalhar, naquilo que você foi, gosta tanto, de fazer, eu, não creio, mas, eu, eu, vou respeitar você, vou dar liberdade a você, quando nós tivermos nossos filhos, ensinar a eles, aquilo que você crê, que é verdade, eu não creio, mas, eu não vou, impedir, eu sou bonzinho, os homens, tem uma capacidade, de crer, nas promessas, dos homens, tem uma habilidade, uma disponibilidade, uma aptidão, mas, interessante, como, não, como duvidam, das promessas, de Deus, dos princípios, de Deus, que pode, que sociedade, pode haver a luz, com as trevas, mas, acreditou, nas promessas, do homem, casou-se, e, logo, depois, nos primeiros, meses, de casamento, ele disse, pode ser, vai, vou para a igreja, não, perder tempo, com a igreja, que tolice, é essa, você, tão instruída, e, para a igreja, você, é uma idiota, não, vamos é sair, ela disse, não, mas, eu quero ir, para a minha igreja, você disse, que eu teria, liberdade, que nunca me interferir, e, ele deu uma surra, nela, algumas semanas, semanas depois, ele está lá, vendo, ela se preparando, para trabalhar, ele disse, pode ser, você está indo, eu disse, eu posso trabalhar, eu, passei de um concurso, hoje, eu sei meu trabalho, de medicina, ele disse, que? mulher minha, não trabalha, eu sou rico, eu tenho dinheiro, o que você cuidando, é da minha casa, mas, eu fiz medicina, eu quero trabalhar, você não precisa, eu lhe dou uma mesada, todo mês, você não precisa, trabalhar, coisa alguma, não, 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 de forma alguma, ela disse, você disse, que não é interferir, nisso, e ele disse, calhe a sua boca, e dê uma surra, outra surra nela, não, e ela apanhando, sofrendo, alguns tempos depois, ele está folheando, a matéria, a bíblia, as coisas dela, vê a bíblia, que ela lê tanto, e ele folheando a bíblia, encontra um envelope de dízimo, que é isso aqui, é a contribuição, que eu ganho, eu devolvo para Deus, a décima parte, você sabia disso, sempre eu fiz isso na minha vida, é um compromisso, uma obediência a Deus, você é muito ignorante mesmo, agora dando o meu dinheiro, o meu dinheiro para sustentar pastor, para sustentar a igreja, nada disso, pegou o envelope, rasgou, ela disse, não faça isso, você disse que eu teria liberdade, e ela apanha de novo, verdade, depois de tanto apanhar, ela um dia vai falar com os pais dela, e diz, eu estou cansado de apanhar, ele me bate, se eu falar em Deus, se ele me pegar lendo a bíblia, ele me bate, ele é um monstro, e os pais delas dizem, minha filha, você não é obrigado a passar por tudo isso, você está sofrendo com esse ônibus, se você não quer denunciá-lo, venha para casa, deixa esse homem, ele está me matando, ele diz, eu não quero fazer isso, meu pai, porque eu estou grávida, eu estou esperando gênios, e eu não quero que meus filhos, nasçam, cresçam sem pai, eu vou aguentar, os filhos, os vêmios, nascem, crescem, elas sofrendo, apanhando, de vez em quando ainda, mas, instruindo as crianças, quando ele está de bom humor, leva as crianças para a igreja, os meninos crescem, 12 anos, e ela diz, combina, para o batismo, dos meninos, e ela diz, para os meninos, fale com o seu pai, que amanhã é o dia do seu batismo, quem sabe, ele vai para a igreja, quem sabe, ele assistiu, o batismo, vai ouvir a mensagem, da palavra de Deus, e ele então, pode até se converter, vamos lá, chegue lá, com um jeitinho, fale com o seu pai, que amanhã, é o dia do batismo, de vocês, as crianças empolgadas, 12 anos, pré-adolescentes ali, ele fala, pai, amanhã, é o dia do nosso batismo, eu queria muito, que o senhor fosse para a igreja, para ver o nosso batismo, nosso testemunho, da nossa fé, e ele diz, vocês são os maricas, a mãe de vocês, está acabando com vocês, religião é coisa de mulher, e de mulher fraca, de mulher ignorante, e ele falou mal, falou e falou, e discutiu, naquele dia, não bateu nela, por causa das crianças, por causa dos meninos, mesmo no outro dia, mesmo assim, os meninos vão, se batizam, e a luta continua, um dia, tem uma festa na igreja, à noite, era uma grande celebração, parece que era aniversário, da igreja, e ela pediu a ele, para levar as crianças, levar os filhos, afinal de contas, eram membros da igreja, era uma festa, que ia ter na igreja, uma celebração, uma grande comemoração, e ele permitiu, que eles fossem, para a igreja, e eles foram, culto, festa, testemunhos, louvores, mensagem, bolo, e terminou, um pouco mais tarde, quando ela, voltava com os filhos, para casa, o carro, derrapou, numa curva, caiu, numa ribanceira, e explodiu, matou, ela, e os dois filhos, o homem, faltou, ficou louco, a esposa, e os dois filhos, morreram, carbonizados, naquele dia, ele só pensa, em ser vingado, da igreja, consultou, os advogados, queria processar, a igreja, mas não encontraram, meios, para fazer esse processo, mas ele foi, na igreja, agrediu, o pastor, fisicamente, chamou o pastor, de assassino, que faz, lavagem cerebral, que tinha, ele, acabado, com a família dele, e prossegue, a vida dele, alguns meses depois, ele sente, algumas dores, estranhas, havia sentido, essas dores, há mais tempo, mas nunca tinha, se preocupado, e ele foi, no médico, o médico, disse, rapaz, estou preocupado, com isso, vamos fazer, alguns exames, fez uma, uma série, de exames, o médico, quando recebeu, os exames, o negócio, é sério, mas, eu não quero dizer, nada para você, agora não, vamos repetir, os exames, vou chamar, um amigo meu, que é mais ainda, mais especialista, nesse assunto, fazer outros, novos exames, mais outros, que você não fez ainda, porque, o que eu estou vendo aqui, é muito grave, é muito preocupante, ele, ficou, sem saber, repetiu os exames, fez outros exames, novos exames, o outro especialista, veio também, analisar, quando marcaram a consulta, o médico disse para ele, você tem um câncer, e faz tempo, esse câncer, já está uma metástase, no seu corpo, e pela nossa experiência, você tem, no máximo, dois meses de vida, pela nossa experiência, pelo quadro, pelos exames, você não tem, muito tempo, desce, arrume a sua vida, da gente, suas coisas, porque, pela nossa experiência, você tem, no máximo, dois meses de vida, aquele homem, voltou para casa, numa depressão, tremenda, acabou-se tudo, acabou-se família, para que, as empresas dele, tanto dinheiro, em casa, ele deixou, de ir para o trabalho, não fazia, mais a barba, não comia, deprimido, afinal de contas, ia morrer, e um dia, ele estava, deitado na cama, e lembrando-se, da sua esposa, e lembrou-se, que numa noite, como aquela, que ele estava, a esposa dele, demorou a chegar, ele ficou no quarto, esperando por ela, e ela lá embaixo, na sala, e ela demorou, e ele, como era ignorante, como ele tratava mal, ele desceu, para saber, porque é que ela, estava demorando, e ela estava, no computador, vendo uma mensagem, bíblica, um pastor, estava pregando, e ela estava assistindo, estava no final, da mensagem, ela não queria, perder aquela mensagem, ele chega, vê aquilo, vê ela vendo, aquela mensagem, aquele site, aquele pastor pregando, ele tem um acesso, de raiva, ele joga o computador, no chão, ele quebra o computador, pisa no computador, dá uma surra nela, como é que ela, perde tempo, com aquele site, vendo uma mensagem, de um pastor, e ele então, destraça, destroça o computador, e mais uma vez, bate nela, e ele, naquela cama, naquele dia, lembrando-se disso, ele disse, eu me lembro, qual foi o site, eu me lembro, aí ele desce, já era outro computador, claro, e ele, lembra, parece que estava, na mente dele, a mensagem, quem era o pastor, e ele consegue acessar, pela primeira vez, na vida dele, ele assistiu, ele ouviu, uma mensagem, da palavra de Deus, pela primeira vez, aquela mesma mensagem, que ela estava assistindo, há alguns anos atrás, ele ouve, aquela mensagem, e ele começa, a chorar, meu Deus, tu és Deus, agora sim, eu não entendo, porque quem deveria morrer, queimado, era eu, e não minha esposa, uma mulher santa, uma mulher que, orou por mim, uma mulher que, perseverou, na palavra de Deus, que, que ensinou, os meus filhos, a tua palavra, quem deveria morrer, queimado, carbonizado, era eu, e não ela, senhor, porquê senhor? Senhor, e já estava falando, com Deus, e dizia, eu que sou pecador, eu que sou mal, fui eu que destruí, minha casa, fui eu que destruí, o meu lar, foi eu que destruí, minha vida, e diz que, nunca chorou tanto, toda a sua vida, dos cinquenta, e poucos anos, de vida, naquela noite, ele chorou, pelos cinquenta, e poucos anos, de sua existência, até que adormeceu, diz que, no outro dia, ele acordou estranho, muito estranho, sentindo-se bem, não mais triste, não mais deprimido, foi ao banheiro, tomou o banho, fazia tempo, que não tomava banho, fez a barba, morava, numa, num prédio, à beira mar, desceu, vestiu um calção, foi para a praia, entrou no mar, viu aquele mar bonito, aquela natureza, lembrou-se do Deus criador, e lá dentro daquela, do mar, a água pela cintura, ele se ajoelha, e ele pede perdão a Deus, pediu perdão, pela sua ignorância, pelo seu pecado, lembrou-se da mensagem, que Cristo perdoa, que Cristo, pelo sangue, da sua cruz, ele salva, o homem, e ele, invocou, o nome do Senhor, daquela, saiu da praia leve, vou lá, falar com o pastor, vestiu-se, e foi para a igreja, quando chegou, o pastor, quando viu, correu, ele tinha batido nele, na outra vez, ele tinha agredido ele, ele disse, não, não, não vim bater em você, não, não vim fazer mal a você, eu vim dizer, que alguma coisa, aconteceu na minha vida, eu não entendo, porque Deus tirou, minha mulher e meus filhos, mas ele é o Senhor, e alguma coisa, aconteceu na minha vida, mudou meu coração, e meus filhos, quando se converteram, queriam ser batizados, mesmo, eu tentando impedir, eles foram batizados, pastor, marque um dia, eu quero também ser batizado, pastor, ficou espantado, pregou, mostrou para ele, se o caminho da salvação, e cinco passos, para mostrar bem claro para ele, ele tinha compreendido, tinha se transformado, estava se sentindo bem, foi ao médico, a consulta, para revisar, e o médico disse, você está se sentindo bem, vamos fazer novos exames, fez os exames, quando recebeu os exames, mandou chamá-lo, e disse, recebi seus exames, mas, eu não estou acreditando nesses exames, eu quero fazer novamente, eu não quero dizer nada para você não, mas eu quero fazer novos exames com você, o que foi que aconteceu, o que o senhor viu aí? Não, não vou dizer nada precipitadamente, melhor, vou chamar o outro colega, meu especialista, vamos repetir o exame, fazer novos exames, que eu quero ter certeza, fez, repetiu os exames, fez outros exames mais sérios, diante daquela mesa, daquele, daquele, dois médicos, o médico disse, me diga o que você está tomando, qual o remédio natural que você está tomando? Ele disse, eu não estou tomando nada, nem seus remédios que eu estou tomando, porque, o senhor disse, eu tinha dois meses, então para que eu vou tomar remédio? Você está mentindo, você está tomando alguma coisa, qual é a gororoba, passou a luz, você deu para ele? Me diga, não minta, o que é que você está tomando? qual o remédio que você ainda está tomando? Qual é a coisa que lhe deram? Ele disse, não estou tomando nada, nem os remédios que você passou, eu tomei. Por que o senhor está dizendo isso? Porque fizemos exames, refizemos exames, você não tem nada. Você está completamente curado, ou você está tomando algum remédio escondido, ou Deus fez um grande milagre, não tem outra explicação, está aqui, o colega meu trouxe, fez novamente o mesmo parecer, você está completamente curado, parece que você nunca teve nada na vida. Aquele homem, disse, que ele ia usar a vida dele, para glorificar a Deus. ele disse que da sua empresa, tem mais de 200 funcionários, já 20, já se converteram a Cristo. Não são mais empregados, que tinham medo dele, agora são irmãos em Cristo. Ele agora usa a empresa dele, como um meio, para levar a glória de Deus. Essa história, sabemos, porque ele registrou isso. ele disse que chegou, chamou o contador dele, disse, quanto é a minha riqueza? E o contador fez os cálculos, tanto você tem um patrimônio de valor, tanto. Traga o meu talão de cheque, eu vou dar 10% para Deus, para a igreja. O senhor é louco? O senhor fazer isso? Sim. Eu agora sou servo do senhor. Tudo que Deus me deu, uma parte é dele, vou fazer isso. Porque eu vou usar a minha vida, para a glória de Deus. Amados, tudo começou, sabe quando? Geralmente, uma mulher que orava, pelo marido. e aquele dia que ele olhou para a mensagem, o Espírito Santo fez ele gravar aquele site, e naquela crise, ele abre, e a palavra de Deus, poderosa, aplicada na vida do pior dos homens, transformou a vida daquele homem. hoje vive para a glória de Deus. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, amados, vamos terminar com esse texto. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, esse poder que Deus tem, de usar a sua palavra, para a salvação, e para a edificação, chama isso, aplicação. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo dá esse testemunho, porque eu não me envergonho, do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo, viverá pela fé, não me envergonho, do Evangelho, porque é o Evangelho, essa palavra de Deus, é o poder de Deus, para a salvação, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos orar, para a salvação. Obrigado.